Olha aí pessoal, começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos aí Estamos aqui com esse Palio 2008, motor 1.0 completo esse carro aqui pessoal 2008, carro bom de ano e o preço está excelente viu Preço muito bom, está com 4 pneus aqui, 70% bom Vou filmar ele mais ou menos para vocês aí Se vocês tiverem interesse, vocês chamam no zap aí Meu telefone vai estar na descrição desse vídeo aí Olha que carrinho bom aí pessoal Ele é 2008, completo, vinte elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica É um carro completão, os bancos dele estão muito inteiros aí Banco bem filé mesmo, por apenas 23 mil reais o valor do veículo Quem quiser comprar, chama nós no zap aí Meu telefone que vai estar na descrição desse vídeo aqui Esse carro aqui pessoal, vale uma média de 25 Nós estamos vendendo por 23 Então isso aqui é oportunidade hein Vale a pena você adquirir esse veículo É um Palio Celebration, completo, 2008 Carrinho bem novo viu, bem conservado Bem inteiro, não é batido, o rapaz falou para mim aqui O carro não é batido, bem inteiro Gostou do carro? Gostou do carro? Chame no zap por apenas 23 mil, um Palio 2008, completo Está aqui em Brasília, Distrito Federal Meu telefone que vai estar na sua telinha aí, é só você me ligar, falou? Um abraço, deixa o like, tamo junto É um abraço, deixa eu vir aqui Muito obrigado Obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri